Quem foi que te pintou, foi a velha caixingueira, por aqui passou É tempo de areia, subiu a poeira, puxa a lagarta pela ponta da orelha Eu puxo essa aí? Ah! Aí, volta aqui, volta aqui Lagarta pintada, quem foi que te pintou Foi a velha caixingueira, por aqui passou É tempo de areia, subiu a poeira, puxa a lagarta pela ponta da orelha Ah! Que vagar! Que vagar pintada, quem foi que te pintou Foi a velha caixingueira, por aqui passou É tempo de areia, subiu a poeira, puxa a lagarta pela ponta da orelha Eu não quero tirar a mão Mas você bate na boca Lagarta pintada, quem foi que te pintou Foi a velha caixingueira, por aqui passou É tempo de areia, subiu a poeira, puxa a lagarta pela ponta da orelha Puxa a lagarta pintada, quem foi que te pintou Foi a velha cachegueira por aqui, passo É tempo de areia, subiu a poeira Puxa, largada pela ponta da orelha Lagada pitada, quem foi que te pitou? Foi a velha cachegueira por aqui, passo É tempo de areia, subiu a poeira Puxa, largada pela ponta da orelha Lagada pitada, quem foi que te pitou? Foi a velha cachegueira por aqui, passo É tempo de areia, subiu a poeira Puxa a largada pela ponta da orelha Poxa, nunca vai na rapaz Vai, é, canta aí Largada pintada, quem foi que te pintou Foi a velha caixinheira por aqui e passou É tempo de areia, subiu a poeira Puxa a largada pela ponta da orelha Rafael Ah, que gente fez? Do Enzo, vai, Lulu Agora vai, do Enzo Chega a Frenha e Maria Enzo, pôs sua mão pra ver Na frente Essa não é essa Largada pintada, quem foi que te pintou Foi a velha caixinheira por aqui e passou É tempo de areia, subiu a poeira Puxa a largada pela ponta da orelha Rafael Rafael já saiu Vai, Lulu É assim, não é, o Enzo Largada pintada, quem foi que te pintou Foi a velha caixinheira por aqui e passou É tempo de areia, subiu a poeira Puxa a largada pela ponta da orelha Vai, Manuela, tem que ser tua agora Põe a mão Põe a mão Põe a mão Peraí, me dá a mocinha Tô vermelha Vai Vai Tá pintada, quem foi que te pintou Foi a velha caixinheira por aqui e passou É tempo de areia, subiu a poeira Puxa a lagarta pela ponta da orelha Vai Manoel, vai ter que ser tu agora Lagarta pintada, quem foi que te pintou Foi a meia caixinheira por aqui Passou, é tempo de areia Subiu a poeira Puxa a lagarta pela ponta da orelha Vai, puxa a lagarta pra ela Lagarta pintada, quem foi que te pintou Foi a meia caixinheira por aqui É tempo de areia, subiu a poeira Puxa a lagarta pela ponta da orelha Ganhei de novo Ganhei de novo